Cansado de ter que passar a sua roupa? É claro! Acha chato desbotar a sua camisa na primeira lavada? Meu Deus! Muito! Chato! E aquele cheirão de asa na academia que você não sente, mas os seus amigos sabem que vende você. Maldito homem que acredita no homem. Se livre disso e adquira já a sua tech t-shirt da Insider, pagando mais barato com o cupom ISVELO, com 12% de desconto na melhor loja de roupas do Brasil. Mais um Flow, eu sou o Igor. Cara, hoje eu vou conversar com o Jorginho, o Menzinho. E aí, Menzinho, tudo bom, cara? A Menzinho tava aqui, busy, cara, dando uma olhada nessas coisas. Tava busy, super busy, meu. Cara, Gui, é muito bom estar aqui, cara. Muito bom, cara. Mó vibe. E não é na faria, mas você é disruptivo, hein? Porra, eu sou, cara. Disruptivo, você tá andando o caminho contrário. É zona leste, aqui. Cara, my first time. Muito bom, cara. Muito bom. Demorou muito pra chegar aqui? Demorou. O feriado demorou ainda. Peço desculpa, cara, porque realmente é longe pra cacete. Não, cara, eu falei, cara, daqui a pouco é... Sei lá onde eu tô, é... Tô no outro Itaim, né? Aqui é o outro lado, eu mei. Não entende? Dois Itaíns em São Paulo. Tem um desse lado e o outro desse lado aqui, né? Outro extremo, meu. Pois é. Puta pico, não sei. Pelo nome deve ser legal, cara. Ah, tá. Ah, dá pra ficar tranquilo aqui, tem pouca... É mais família, entendeu? Ah, é legal. Eu gosto dessa... Você saiu bem, Menzinho. No chat da live. Mas tu tava falando do pico-bol, cara. Pico-bol, que agora é um esporte que tá muito forte nos Estados Unidos. Meu, agora todos os gringos lá, cara, sério. Ator, o dono da Microsoft, não sei o quê. Esses caras todos estão jogando pico-bol. O jogo é adrenalina, cara. Tamo falando de esporte de raquete. Já foi comprovado que o cara que joga esporte de raquete tem uma mentalidade diferente, sabe? Um mindset diferenciado. Contra o naipe, né? É, te leva pra outro mood. Entendi. O beat tênis tá incluído aí nisso aí. Claro. O beat venceu, galera. Isso é fato. Tá. Meu, aí vem... O que você quer dizer com o beat venceu? Quando você fala isso, em que circunstância você fala isso? O que você tem que ver pra pensar? O beat venceu. Aham. O beat é um esporte que veio do nada, meu. Tipo eu. Tá. Ok. Meu pai me ajuda? Subsidia? Sim. Porém... Mas tu veio do nada. Vim do nada. Eu vim do nada. E eu venho quebrando paradigmas assim, incríveis. Ô, mas tu considera isso vim do nada, cara? Claro, cara. Claro que sim. Quando você vê que é um negócio arcaico, os caras ainda jogam em areia de praia. Tá. Areia de praia. Eu já venho com nanogrão feitos por impressoras 3D. Tá. Você imagina que uma impressora faz um nanogrão, um microgrão, que é todo assim. Trabalha com Wi-Fi, Bluetooth. Eu adoro essa palavra. Mas trabalha com esse tipo de coisa. E aí você consegue, na arena, sentir a pressão. No seu beat watch. Existe um beat watch? Beat watch, claro, cara. Além de tipo sanguíneo, examen do pezinho, chapa do pulmão, temperatura corpórea, todas essas coisas pegam a movimentação na quadra. Então vocês sabem como é que é, né, Iggy? É um negócio muito Vale do Silício. Então eu trouxe isso aqui, uma ideia super genuína, super nova, super... Cara, é pra... Você vai estar em contato com a praia, sim. E o que acontece? Mas é uma praia melhorada, inclusive. Ok. Mas e a água? No meio que não precisa da água também pra chamar de praia. Zero. São Paulo. Estamos em São Paulo. Mas o problema não era a água. O problema é que os caras falaram, Ah, meu, agora a gente tem, sei lá, você já percebeu quanto você tem de plástico dentro do seu organismo? Não. Já ouviu falar disso? Você tem plástico dentro? É, porque dizem que esses plásticos que estão soltando, liberando, assim, essas, sei lá, não sei, microgrãos... Se eu beber água dessa garrafa aqui, eu... Provavelmente esteja... Entendi. Ah, tá vendo? Agora você tá entrando, não sei. Mas beleza. É, cara, então o problema era esse. Então a gente descobriu que esse nanogrão, ele é inenalável. Então isso é ótimo. Super ESG. É uma coisa que tá acontecendo nas empresas, estão todos ligados ao ESG. Aham. É uma das coisas que os caras mais falam, né? Hoje em dia... O problema é quando eles aplicam... O problema é a ideia. Ela faz sentido, não sei o que. Sentido. Eu não acho que a galera aplica do melhor maneira. Mas não precisa. Como assim? Não precisa. Não, você coloca ESG e vai só... Liberou, já era. Só colocar. Não, não vai ter hater. Porra, mas aí não é de mentirinha? Foda-se, tipo, qual que é? Pra que eu vou fazer isso aí só pra... Sei lá. Mas você vai mudar o mundo hoje pra amanhã? Não vai. Isso é uma ideia. Vai implantar na cabeça das pessoas e aí vai se melhorando. Quem disse que estão fazendo mesmo? Mas estão falando. Então isso já começa a mudar uma classe. Entendi. Isso é business, cara. Isso é business. Tá muito na sociedade, cara. E outras ideias como essa que a gente tem que criar, cara. Tem que falar. Tem que dar essa conotação de um negócio sério. A gente quer dinheiro? Quer business? Dinheiro. Mas tem que... Meu, o que tava falando agora? ESG? Fala de ESG. Mas o meu negócio, isso é verdade. Tá. Por isso que eu coloco 100% mão no fogo. Sério? Pô, não tem nada melhor do que isso. Nanogrãos fazendo, sei lá, bilhões, trilhões de nanogrãos pra entrar numa arena. E é preço de banana. Paga com, sei lá, dois bitcoins. É o que a gente criou o Jorginho. Ah, é? É. Que é o gin do Jorginho. Aham. Então é um gin que é um negócio pesado que a gente tá trazendo. Meu, sabor macadâmia. Muito leve, delícia. Você já viu alguma coisa do sabor macadâmia? Você nem sabe o que é macadâmia. Eu gosto de... Assim, ó. Minha esposa compra lá a macadâmia pra eu ficar comendinho. Isso é muito bom. Cara, isso é saúde. O gin também é ótimo pra... Tu usa macadâmia de verdade ou é só um, sei lá, um aromatizante? Não, não, não. O macadâmia é macadâmia. Como é que adiciona macadâmia ao gin? Cara, é um extrato de macadâmia. Tá. Aperta. Tipo, extrato da cannabis, só que de macadâmia. Entendi. Tu já experimentou? Claro, cara. Isso é essencial. Óleo, meu, eu passo na pele, eu passo no meu corpo. Imagina que eu passo óleo de macadâmia no meu corpo. Qual que é o... Quais são as propriedades da macadâmia? O que ela faz com o teu corpo? Cara, você quer ver? Não. Não, tô brincando. Calma aí. Não, tô brincando, Igor. Você acha que eu ia tirar a roupa aqui pra te mostrar a minha cor? Cara, eu tô hidratadíssimo, cara. Eu sou um cara hidratado. Primeira coisa que eu chego é eu vejo um cotovelo. Olha o seu. Tá brancão, Igor. Tá horrível mesmo. Passa extrato de macadâmia, amém? Você vai ver um cotovelo hidratado, meu. Eu não consigo olhar no seu olho, sabe? Tipo, eu fico olhando no seu cotovelo. Faz três minutos que eu tô aqui e olhando no seu cotovelo, amenzinho. Então eu vou ficar assim. É. Cara, não, tô brincando. Não, tô brincando. Fica a vontade. Imagina, imagina. Tô brincando. Mas pra lançar esse produto que é o macadâmia no Brasil, cara. Que é bem, assim... Assim, que bom que tu ficou famoso velho, cara. É, eu também acho, sabia? Porque tu passou... Tu tem uma história de vida, assim, que construiu um cara que tá maduro o suficiente pra ficar famoso. Tá maduro. Tá ligado? Tá maduro e tá ok. Se você tá famoso, tá bem. Eu tenho certeza que se um dia não tiver mais no hype, tá tudo bem também. Porque já o que tá acontecendo comigo, eu sou grato pra caramba a Deus. Porque eu não tenho nem palavras pra agradecer tudo que tá acontecendo na minha vida. Não tenho palavras. E tu acredita pra caralho em Deus também. Acredito muito. Acredito muito. Tudo que ele tem feito por mim, eu fiquei um tempão sem acreditar em Deus, hein, Igor. É, e o que que te fez acreditar em Deus? Cara, não é possível que esteja acontecendo comigo, seja coincidência ou sorte. Em que momento? Em todos, cara. Todos os dias da minha vida acontece um negócio diferente. Todos os dias. Mas e o primeiro que te fez, caralho, olhar assim, porra. Isso aqui não pode ser coincidência. Meu irmão, eu tentei desistir muito tão de vezes. Um montão de vezes. Eu trabalhava em navios de cruzeiro. E depois, se quiser, a gente troca essa ideia. Mas nos navios de cruzeiro, todo ano eu falava, agora eu vou parar, agora eu vou parar, agora eu vou parar. E volto pra casa toda vez que eu voltava de um contrato pra casa, eu sentia que... Tinha que continuar, sabe? E a minha mente dizendo, não, para. Para, você tem que vir aí. Todos os seus amigos estão todos crescendo aí. Tá tudo comprando a casa, casando, tendo essas coisas. E eu voltava pra cá, meus amigos fazendo as mesmas coisas. E eu já tinha conhecido o mundo inteiro. E eu falei, não, cara, eu quero mais. Eu tô precisando de... Tá faltando alguma coisa. E aí a empresa falava, e aí, vamos subir de cargo? Quer ser chefe da animação? E aí depois vira assistente de cruzeiro direto, depois diretor de cruzeiro no navio. Chefe da animação? É. Porque tu era o quê? Eu era animador de cruzeiro. E eu fazia animação no cruzeiro. É, os que eram os cruzeiros de véia? Qual era os cruzeiros que trabalhavam? Cara, era cruzeiro de... Vários estilos de cruzeiros eu fiz. O cruzeiro no Brasil é um cruzeiro onde as pessoas vêm e querem curtir o cruzeiro e não descem. Então vão até, sei lá, de repente Salvador e voltam pra São Paulo. E fazem sete dias de cruzeiro. Mas todo mundo já conhece Salvador, todo mundo já conhece Ilha Grande. Eles dão uma passada lá fora, mas querem curtir o cruzeiro de verdade. Porque tem muita atração no cruzeiro. E tem, às vezes, bebida grátis, sabe? Essas coisas, esse tipo de coisa. Comida é grátis, com certeza. Tá incluso. Mas pra vivenciar uma experiência de estar no navio, você teve. A gente se encontrou no navio também depois. O cruzeiro é muito gostoso mesmo. Então eu fiz cruzeiros de idosos já. Que era fazer norte da Europa, Rússia, Ucrânia, Letônia, Estônia. Esses lugares assim. Rolava de tu, assim, mas tu sempre partia do Brasil? Não, partia de qualquer lugar. Eu venho trazendo todo esse rolê de mundo. Eu fiz três voltas ao mundo com os cruzeiros. Puta que pariu. Eu dei três voltas. Eu conheci 86 países dando rolê de cruzeiro. Então cada vez que eu ia embora... Existe uma história muito cínica. Porque tu descia em todos eles e... E poderia conhecer os países. E ia dos lugares. Viu o que rolava ali nos lugares. E era algo surreal, porque eu venho do Jabaquara. Ali, nasci quase na divisa de Adema. Depois fui pro Jabaquara. Meu pai, metroviário. Minha mãe, assistente social. Gente, família pobre. Nasci em Coab e tal. Então eu ficava pensando, cara... Toda vez eu penso. Quando é que eu vou ver isso? Quando é que eu vou voltar aqui? Então todo o contrato eu vivia como se fosse a última vez. Cara, vou... Por isso que a gente tava trocando essa ideia aqui de um dia ser pobre. Pobre, pobre, paupérrimo. Eu tenho medo, cara. Não tenho medo. Não tenho medo. Porque você tá sendo agraciado por Deus. E aí que vem a história de eu ser tão crente em Deus, em Jesus Cristo. Porque não é possível que ele me fez dar esse rolezão no mundão. E depois que eu voltei... Eu sempre voltar pra casa e falar... E agora? Vou fazer o que, cara? E eu chego no Brasil. Fico dois anos de pandemia. Não passo por nada de dificuldade. Ganho o dinheiro que eu tinha que pagar o aluguel e comer. Mas não passo perrengue nenhum. E eu sou grato mais uma vez a Deus. Por não deixar nem um pouquinho. Nem um pouquinho faltar. Zero coisas. Muito pelo contrário. A gente conseguiu alugar uma casa e ficar no... Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, a namorada do meu irmão, minha mulher, a Lilian. Todos juntos. No mesmo lugar. Curtindo, se curtindo. Com aquele dinheiro contado. Mas a gente pode ficar... Então, eu fui muito grato a Deus. Eu falei, cara... E terminou. E aí foi quando deu o start de Deus em mim. Que quando eu tava nessa... Eu lembro muito bem. Eu tava numa noite lá, cara. E eu fiz um pedido. Falei, pai. Quando eu voltar a trabalhar. Que eu possa fazer um personagem. Que os eventos vão gostar. Que vai ser bem quisto por todos. Que... Poxa. Que eu pudesse trabalhar um pouco mais. Pra poder ter um dinheirinho a mais. Poder sair do aluguel, cara. E era isso. E eu pedi isso. Exatamente isso, cara. E é, maluco. Porque... Aí a tua vida virou de cabeça pra baixo. Meu irmão, no primeiro evento. O primeiro evento que eu fiz. O primeiro evento que eu fiz depois de ter saído. Eu fiz nove personagens. Eu fiz o décimo. Eu não era nove. Acho que eram sete personagens no oitavo. Acho que no oitavo. Alguma coisa assim. No oitavo eu fiz o Jorginho pela primeira vez. Porque os caras falaram que tinha que ter... Ia ter um torneio de beat tênis pra uma galera que é CEO, CFO, CMO. Essa galera. Uma galera que já jogava beat tênis. Os Jorginhos. E aí eu falei, meu. Vai rolar esse beat tênis. Então beleza. E eu pensei num personagem. Falei, cara. Vou fazer um beat tenista. Qual é a roupa do beat tenista? Falei, ah. Vamos botar a faixinha. Sei lá. Um manguito. Uma roupinha assim e tal. Falei, não, cara. Na época tava aquele meme do... Aham. Puro biséquio. Você lembra desse moleque, cara? Ele fez mó sucesso. Ele tinha marquinha de e-mail. Ele tinha um shortinho. Ele não tinha um suéter. E o meme era puro biséquio. E aí os caras faziam uma piada com isso, né? E aí eu falei, nossa, a roupa é boa. E eu levei essa roupa. Levei uma peruca zero assim. Falei, vamos tentar fazer esse personagem aí. E o personagem... Na hora que eu coloquei a roupa, eu falei, nossa. Tô bonito. Tá ligado? Eu nunca tinha colocado um personagem que tinha ficado bonito. Porque era sempre uma caracterização bem forte pra diferenciar todos do navio, sabe? Porque os alemães são muito caracterizados. Os italianos mais antigos são todos muito parecidos. Então eu tinha que fazer um personagem que distoasse. E aí, beleza. Aí fiz o Jorginho. Não tinha nome ainda. Desci. Tô descendo aquela ladeira do Costão do Santinho assim. Tava pensando no personagem. E eu vi que a areia tava sendo coberta pelo mar. E aquela areia tava grudando. Grudando as pessoas, assim, no pé, né? E a pessoa batendo a mão. Porque não queria que grudasse, sabe? Tipo isso. Aí eu desço e vou pensando no texto. E um cara pega o telefone e falou assim. Cara, posso te filmar fazendo esse personagem? Falei, ah, mas por que não, né? Filma aí. Já tinha chego num momento ali, num lugar que eu tava pra trabalhar. Era a galera que eu tava fazendo a animação. E aí o cara começa a filmar. Ele filma uma, duas, três. O Danilo, o Daniel. Nunca tinha conhecido ele. Foi bem legal comigo. Na quinta vez que ele filmou, saiu o personagem. Saiu o vídeo. Foi incrível, cara. Porque nessas quatro vezes que ele falou. Puta, não tá legal o vídeo. Posso fazer de novo? Pô, passou um cara na frente. Posso fazer? Não sei o que. Eu fui melhorando o texto. Aí eu venho. Meu, sério. Eu tô procurando uma arena, galera. Sei lá. Com uma areia que não gruda. A iluminação artificial pra dia. Sabe, meu. Que eu posso fazer meu melhor beat tênis. E não sei o que. Cara, eu nem sei, cara. Eu, puta, tô cansadão, cara. Que eu tive que parar meu carro lá em cima e tal. Pô, eu nem sei onde eu deixei meu copo Stanley. Tô preocupadão. E aí falo umas besteiras. E o cara solta no grupo de beat dele. No grupo de beat tênis do WhatsApp dele. E 25 minutos depois chega um cara do... Tava curtindo o hotel e fala. Meu, você é esse cara aqui? Não, acabou de chegar no meu grupo de beat. E, pô, legal pra caramba, meu. Tá todo mundo zoando aqui e tal. Meu, uma hora depois tava no meu WhatsApp. Que o vídeo já tinha rodado. E viralizou no WhatsApp. Que é difícil viralizar no WhatsApp, né? É uma coisa mais... Sei lá. Quando viraliza no WhatsApp é porque o negócio rodou. Tava encaminhado com frequência, né? Com a escrita ali e tal. Isso sem... Não estamos falando... Isso não foi publicado em Instagram. Isso foi direto no WhatsApp. Não, porque meu Instagram... Eu nem usava. Meu Instagram antes do Jorginho era mais pra deixar os personagens pra eu lembrar. Qual que era a roupa, o que era a fala. Coisa simples. Coisa simples. E aí eu solto, já depois de uns dias, e começa a bombar esse vídeo no meu Instagram. E outras pessoas já tinham soltado esse vídeo. Já tinha viralizado na mão de outros caras, que eu nem sei quem que é. Porque eu não tinha capacidade de entender qual que era do Instagram. Que eu podia replicar. Não tinha noção. E não tava meu nome escrito. E eu queria... Meu, agora eu tenho que colocar meu nome lá. Eu tenho que fazer de tudo. Ele tava pensando. Tinha que fazer de tudo pra colocar meu nome. Pra isso aparecer no meu Instagram. Falei, nossa. Beleza. Perdi o timing. Aí chega meu irmão uma semana depois do navio. Meu irmão, ele é diretor de cruzeiro e navio de cruzeiro. Ele chegou. Ele cresceu a bordo. E eu pedi pra não fazer. Falei, decoubi. Bom, bom vídeo aqui, mano. Bom, bom vídeo aqui. Nossa, tem que fazer o negócio acontecer. E ele, mano, calma. Então vamos fazer o seguinte. Vamos, assim, meio que resumindo. Vamos escrever o que é o seu personagem. E aí eu começo a escrever o personagem. E aí eu fico, pá. Beleza, o que é um personagem? Que a gente sempre fez isso com outros personagens. Ah, o personagem é um beat tenista. Beleza. Ele é um beat tenista do quê? Tava bombando a Faria Lima, né? Os Faria Limers. Falei, mano, ele é um Faria Limers, então. É isso? É isso. Ele joga beat? Joga beat. Então ele é um Faria Limers, esportista e tal. Mexe com o mercado financeiro? Mexe com o mercado financeiro. Qual que é a roupa dele? Ah, não sei. Tem que ser uma de esporte, mas também fino. Aí eu escrevi qual que era a roupa de esporte fino. Eu não lembro de outra que mexe com esporte. Eu escrevi Lacoste. Beleza. Qual que é o copo do Jorginho e tal? Não sei o quê. O nome já saiu, né? Qual é o nome do copo do Jorginho? Eu não conheço outro. Então tem que ser Stanley. Então beleza, Stanley. E os caras no evento estavam dando o copo Stanley. Olha que loucura. Maluquice. Aí eu falei, meu, e a Raca? A Raca tem que ser a Kete. A Raca. E a Raca tem que ser a Raca. A Raca tem que ser a Raca. A Raca, tanto de Rena. A Rena, né? A Rena vai chegar. A Raca, qual que é? Aí, pô, a Raca vai ser uma italiana. Beleza. E o carro, mano? O carro, eu tinha falado do Polo na época. Na primeira vez que você falou do Polo. Mas é que faz uma alusão com homossexualistas. Os caras tinham esse lance. Não tem nada a ver com isso. Aliás, eu quero é que todo mundo seja feliz. E o meu personagem entrega isso. Caralho, se tu fosse falar que se foda. Não. Não, e é exatamente disso que rola. A gente tá aí pra viver e ser feliz. Vamos ter uma vida só. Cada um faça o que quiser. E é isso que eu quero mostrar no meu personagem. Que você pode ser quem você quiser. E aí, eu falei, então tem que mudar o jogo. Vamos falar da Renegade. Pô, então beleza. Anota aí, Renegade. Vamos virar esse jogo. Vamos transformar o carro do Jorginho na Renegade. E beleza. Meu irmão, eu trabalho esse personagem. Vou trabalhando. Aí eu crio a moeda do Bittenista. Onde, sei lá, Tiago Negro, Tiago Reis. Os caras do mercado financeiro. Os caras mais top do mercado financeiro. Começam a me repostar. Até que chega o Ben Timor a me repostar. O dono da XP. E é loucura, cara. É loucura. Começa a acontecer as coisas. Isso muito rápido, né? Mas em um mês, Igor. Como é que pode em um mês tudo isso acontecer? E eu comecei a ir para programa de televisão. Eu vou tentar organizar um storytelling para te contar. Porque o lance da XP é um negócio absurdo que aconteceu comigo, bicho. Como a XP começa a me postar e o Ben Timor começa a me seguir, consequentemente, a Bolsa de Valores começa a me seguir. E a Bolsa de Valores? Mano, entra na Bolsa de Valores que a gente vai em casa. Eles seguiam, tipo, 83 pessoas a Bolsa de Valores. Eu fui oitagésimo quarto, cara. E o Vitinho, que é o cara que me filma, que hoje ele é o Bitinho. É o Bitinho. É, que ele vem todo arrumadinho, igual o do Jorginho e tal. Ele falou, Fausto, para tudo. Você sabe quem está te seguindo, mano? Eu falei, quem? A B3. Falei, beleza, e aí, mano? Mano, você sabe quem é a B3? Eu falei, não. É a Bolsa de Valores, bicho. Eu falei, tá, mas, mano, para, mano. Deixa eu te explicar o que é a Bolsa de Valores. Ele falou assim, cara, os caras seguem 83 pessoas. Você é oitagésimo quarto. Os caras mandam o seu pai. Eu sei quem é a Bolsa de Valores. Eu sei o que acontece lá. Ele falou, então, meu irmão, isso é muito exclusivo. Eles não servem quase nenhuma pessoa física, meu irmão. Eles estão seguindo você. E olha, eu falei, que loucura, cara. E aí, na sequência, o galera da XP me liga e fala, ó, a gente quer uma reunião com você aqui. Eu falei, top. Vamos lá. Beleza, fui na reunião com os caras. Os caras que eu fosse da carteira deles, mano. E eu querendo vender meu trampo, tá ligado? Eu falei, mano, vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Você está achando que você ia me contratar, porra? Vocês estão de brincadeira? Eu achei que vocês iam me contratar e tal. Eu falei, mano, segura aí que meu trampo é esse aqui, ó. E eles estão com uns prédios que é na frente do Jockey Club e ali do lado da Faria Lima. Eu falei, meu trampo é esse aqui. Os caras me deram um livro, me deram um coletinho. E os caras acharam que tu estava com grana. Acharam que eu já estava com grana. Que em um mês eu tinha feito mó grana já. E eu durango, cara. Porque quatro dias antes de eu fazer o Jorginho, roubaram 32 contas da minha conta. Como? Mano, entraram na minha conta e não sei o que aconteceu. Eu entrei, eu apertei, tipo essas coisas de voo, que clica num link, sei lá. Roubaram 32 contas da minha conta, meu irmão. 12 era limite. Eu estava fudido. Eu estava aqui, ó, desesperado com a corda no pescoço, meu irmão. Literalmente. Eu não tinha mais nada. Eu estava vendendo a janta, sabe? Para comprar o amor do dia seguinte, que eu não sabia o que ia fazer, mano. E aí os caras me ligam fazendo, eu fiquei puto da vida, meu irmão. E aí eu falo, mano, eu vou dar um nome desses caras ainda. E eu falei, ó, meu trabalho é esse aqui. Eu falei para o cara. Seguinte. E hoje o cara é um dos meus melhores amigos. O louco com a vida da volta, né? Tal, desse aqui. Eu falei, ó. Eu falei, peraí. Filma aí, meu irmão. Falei para o André me filmar. Fala, menzinho. Fala, benti. Benti, vi demais, hein, meu. Cara, você está de brincadeira. Cara, estou aqui. Não, estou vendo o seu escritório. Meu, vocês estão por uma cabeça de abrir um beat tênis, né? Aspas. Por uma cabeça. Eu já estou ligado que esses caras são muito inteligentes. Por uma cabeça, é quando os cavalos ganham a... É como os cavalos ganham a corrida de... No negócio, no lance, né? E por uma cabeça é a música do Carlos Gardel. Por uma cabeça. E os caras... Eu falei, mano, vou jogar na inteligência com o cara. Esse vídeo vai ter que ser um dos melhores. Em cinco minutos, eu e meu irmão escrevemos esse texto. Falei, eu sei que vocês estão por uma cabeça de abrir essa areninha. Que a XP estava para abrir uma arena, que era a Arena XP, na Faria Lima com a JK. No coração de São Paulo, meu. Eu falei, vou pegar esses caras. Além de tudo, ainda vou mandar para o Bentimol. Eles estão ferrados. Aí tal. Mandei e falei, cara, o negócio é o seguinte, cara. Porque eu sei que vocês estão para abrir essa arena, meu. Vocês que são os x-peritos da coisa. XP, x-perito. X-perito é Roberto Bolanhos, que é Chaves. E x-perito significa Shakespearezinho no México. Então eu falei, mano, esses caras vão me pegar o melhor. Então eu fiz um texto. Depois eu contei mais outras coisas. Que só os caras mais crânio estão ligados no bagulho. E mandei para o Bentimol. Falei, então eu estou mandando para ele. Esse é meu trabalho. Vocês quiserem me contratar, é isso que eu faço. Um texto com um lance diferente. É um personagem que eu estou mexendo com a galera da Faria Lima. Eu tenho que fazer um negócio diferente. Esse é meu trabalho. E saí puto. Os caras me deram um livro, um coletinho, um copinho. E eu saí. Beleza. Vou amarrar esses caras. Descendo 12 contos no banco. É, mas não deu um mês. Depois teve uma feira XP, que é Experience, lá na Imigrantes. O CCXP? Não. É a feira da XP mesmo, que é bem grande. E eu arrumei o ingresso e fui. Aliás, esse mesmo cara me arrumou esse ingresso e eu entrei. E eu chego, cara. É impressionante. A gente estava no evento que era da Mont Blanc. O evento da Mont Blanc era 4 da tarde. Eu chego na Mont Blanc de manhã cedo. Já com um carro que eu consigo comprar 2 da manhã da minha prima. Apagar, adeus dará, né? Quem sabe, adeus quando. Beleza. Vou pra Mont Blanc. Faço um vídeo. Gravo um vídeo e tal. Solto nos meus stories. O vídeo dá uma bombada boa. 200 mil views deu esse vídeo nos stories. Eu tinha, sei lá, 100 mil pessoas. Nem 100 mil. Não tinha 100 mil pessoas. Eu tinha 80 mil pessoas. Beleza. Vou pra XP com o carro, que eu nem sabia se estava funcionando. Chego na XP. O primeiro acordo, o cara que chega em mim e fala assim. Olha lá, quem está lá? Seu paizão. O Bente, né, meu? Tal, não sei o quê. O Bente Moll, tal, não sei o quê. Vai lá falar com ele. Eu duvido. Eu falei, tá louco? Eu vim aqui pra conversar com ele. Fui direto no cara. Igor, quando eu chego no cara, eu falei. Ei, Bente. O Bente venceu mesmo, hein? Que meu bordão é o Bente venceu. Cara, esse cara já começa a dar essa risada igual a sua. Ele vai dar uma risada muito parecida com a sua. Daí eu falei, puta, ganhei e tal, não sei o quê, né? Daqui a pouco tá o Bente Moll explicando pro Mafra o que era Bitcoin, que era uma piada que eu tinha feito até então, que era essa daí que bombou. Beleza. E aí, cara, eu rezando o padre. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo? E essa hora eu trocando ideia com Deus. Cara, será que tá acontecendo isso mesmo? Bente Moll trocando ideia com o Mafra? E aí, quando os caras, a cabeça fala, todo mundo dá risada mesmo. Os caras começaram a rir e tal. Eu falei, beleza. E aí o Bente falou assim, mano, pega o livro. Pega o livro. Tá na raquete, na raqueteira. E eu tiro o livro do Bente Moll, que os caras da própria XP deu. Aí o Bente Moll procura a caneta, não acha? Tinha um standzinho, aquela cúpula da Mont Blanc. O cara abre a cúpula, assim, parece aquela musiquinha. Dos anjos, assim. Ele tira a caneta e assina o livro da Mont Blanc. Eu falei, cara, tá, tá, as coisas acontecendo, não é possível. E eu falo, que caneta, hein, Bente? Pô, não sei o quê. Tira essa onda com o cara. E aí, beleza. O Bente falou assim, meu, eu quero trabalhar com você, hein, meu. Fala com a minha assessora aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei com a assessora, beleza. Gravou ele assinando o livro? Eu gravei ele assinando e esse vídeo que foi o que bombou. Esse vídeo foi um dos que bombou, assim, porque o Bente Moll assinando pra mim o livro. Eita, canetinha e tal. Beleza. Termina tudo isso. Eu falo pro Bitinho, você viu o que aconteceu, Bite? Ele, meu, ele que falou, pega a caneta. Eu falei, meu, que loucura, cara. E eu volto pra Mont Blanc, aí pra fazer o evento. Quando eu chego na Mont Blanc, tá todos os caras da Mont Blanc desesperados. Cara, como é que você fez o Bente Moll assinar com a caneta da Mont Blanc, bicho? Falei, ah, menzinho, você sabe como é que é? Se você não tá, não acontece, né, meu? Tem essa máxima. Vem começar a zoar. Assim, os caras... Meu, ficaram doidos. Beleza. Cara... E eu falo, eu vou acertar esse cara em cheio ainda. Mano, um ano depois, na mesma feira, eu venho fazer uma apresentação com o Pablo Spire, né? Aham, Pablo Spire. Que é o... O Torinho. O Torinho. E aí ele, puta, já meu amigo, depois de tudo acontecendo, ano passado, meu amigo. E eu faço essa apresentação com ele lá, nessa feira, que foi algo surreal. Meu, eu tinha umas 300 pessoas assistindo e eu falando de business, mas de uma maneira leve e agradável e os caras falando, pô, o Torinho impressionado porque até então não tinha cara, pessoa física, uma pessoa, sabe, que tava brincando com esse tipo de mercado, tipo de pessoa e levando de uma maneira leve e agradável, um tipo de humor legal. E aí eles comentando sobre isso e tal, beleza. Trabalho depois pra B3 de novo ali. Aliás, voltando só numa aspas da B3, eu fui o primeiro influencer a fazer a Bolsa de Valores. Logo em seguida que eu faço isso tudo com a XP, a Bolsa de Valores me contrata pra fazer um primeiro trampo de influencer com a Bolsa de Valores. A primeira vez que eles fizeram alguma coisa foi contigo, é isso? Foi comigo. Cara, tava faltando o Jorginho no mundo então, né? Mas o mais louco é que eu trabalhei de uma maneira esses vídeos que as pessoas pensassem que a XP estivesse me pagando. Então eu fiz uma série de stories com muita vontade e entusiasmo. Porque, claro, eu não tenho meu trabalho chegando na XP, na Mont Blanc. E eu faço isso e a B3 compra a ideia, talvez achando que esses caras estivessem me pagando. E aí eu, meu, começo a descarregar um caminhão de trampo em cima de mim, Igor. Impressionantemente, eu não parei, cara. Todo mundo que me olhava, um influencer com dois meses, três meses e cem mil seguidores naquele momento, trabalhando que nem um maluco. E, claro, cara, aí eu comecei a cobrar. E eu fiz muitos trabalhos de graça e depois a coisa começou a rodar. Até que, eu vou só voltar agora nos tempos de hoje, faz um mês que eu fechei um contrato com a XP de algo surreal. Conseguiu pegar os caras. Os caras criaram um produto chamado BIT e, pô, BIT, que é o mercado futuro da Bitcoin. E aí eles fizeram o nome do produto, o BIT venceu, sabe? E aí abriu a IPO na bolsa de valores e eu volto para a bolsa de valores apresentando tudo isso e trocando essa ideia, fazendo tipo um stand-up dentro da bolsa de valores, meu irmão. E eu assim, ó, como isso não pode ser Deus, cara? Que cada dia da minha vida fez isso acontecer e foi moldando todo o meu trabalho até esse bordão que é o BIT venceu, que surgiu de um papo, de uma resenha assim com um brother que ele conhece o mundo dos milionários. E ele falou assim, Falso, eu posso trocar ideia com você? Tinha dois minutos que a gente estava trocando ideia. Ele falou assim, você tem o que fazer, o seu personagem é pegar o Estetoledo. O cara que era do futebol, nada a ver. Era um amigo teu da época do futebol. Que ia jogar a bola, não, jogava a bola de quinta. Então, os brothers do nada, assim, sabe? Que eu tenho, assim, grandes amigas do coração. E aí esse cara falou assim, meu, você tem que criar um bordão. É a primeira coisa que você tem que fazer. Ele me chamou. Por que você não criou um bordão chamado, tipo, sei lá, o BIT venceu, por exemplo, sei lá. E vai, eu falei, para. E ele continuaria a continuar conversando, eu falei, para. Como é que é isso aí, velho? O BIT venceu? Eu falei, isso é ótimo, meu irmão. Isso é genial, porque o BIT venceu o quê? Tanto é que é isso que você me pergunta, né? O BIT venceu o quê? Então, é um lance de impacto que vem todos os funkeiros. Eu falo, é, a favela venceu. E eu venho na contramão dizendo que o BIT venceu. Então, é esse tipo de coisa. Então, eu venho ganhando presentes. E eu considero isso, tudo a mãozinha do papai do céu, a cada dia que vai acontecendo, que foi estruturando. Nesse storytelling, chega num ponto que eu estou muito confuso com o que é a internet. Eu estou vivendo isso e, aos poucos, ganhando esses presentes, sem saber como é que eu consegui fazer isso. Completamente confuso, Igor. Porque eu vinha... É porque é tudo muito rápido. E, assim, é uma mudança muito sinistra de estou devendo 12 pau para, caralho, estou trabalhando agora com o Instagram, com, sei lá, fazendo vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz foi para o Grupo Santander. O primeiro. A primeira publi que eu fiz foi para o Santander. A primeira de todas, mano. É loucura, cara. E olha que loucura é esse trabalho. Que foi esse molde. Porque eu estava desesperado para entrar. Eu estava louco para fazer acontecer. Eu parecia um cachorro raivoso que queria morder o que estivesse perto. Eu estava desesperado. Eu falei, meu irmão, ninguém me tira disso. Eu estava com tanto sangue nos olhos, Igor. Tanto sangue nos olhos. Que eu comecei a mandar mensagem para os famosos. Eu falei, esses caras já... E na minha cabeça eu já estava meio famoso. Mas não... Não era soberba. Eu queria estar. Era tipo, eu acho que eu consigo falar com esse cara. Eu acho que eu consigo falar com esse cara. Exatamente isso. Eu também senti isso bastante. Porque, meu irmão, eu vi que tinha uns pessoal me seguindo. O pessoal me compartilhando. Então eu falei, está chegando. Está chegando. E eu falei, cara, eu vou mandar mensagem para o Guga. Que eu vi o Guga entrando no Beach Tennis. Eu vou mandar mensagem para o Guga. Manda mensagem para o Guga. Fala, Guguinha, como é que você está, meu? Tudo bem? Meu, eu vi que você está indo para a Rolanga. Cara, eu não vou... Eu vi. Você mandou mensagem no grupo da galera. Eu não vou conseguir esse ano, meu. Eu estou super... Meu, eu estou pilhado nos trades que eu tenho para fazer aqui, cara. E, meu... Mas faz o seguinte. Eu vou te passar amanhã do que você tem que fazer. Chega em Paris. Pede um petit gâteau. Meu, não vai tomar qualquer champanhe. Pede uma da região de champanhe. Meu, não vai tomar um bruit. Gente, você está aí, cara. Sai muito mais barato. Tipo, dando a linha do que ele tinha que fazer. Mas nada a ver. O Guga é o rei de Roland Garros. É o rei de Paris, mano. Eu estou ensinando a minha rapaz e a reza missa. Mas, tipo, era essa a zoação. E eu fiz umas coisas muito engraçadas nesse áudio. E mandei para ele. Ele não viu. Mas eu soltei nos meus stories. Ah, depois eu falei... Não, o story está muito bom, mano. Eu gravei a tela e postei no Reels. E ficou muito bom, mano. Ah, eu falei que legal, bicho. Está do caralho. Eu falei, vou mandar mensagem para todo mundo. Eu quero que isso exploda. Alguém respondeu em algum momento? Escuta essa. Até que eu mando para o Fábio por chat. Porque eu vi que ele tinha repostado a Bitcoin, a moeda do Bittenista. E aí, eu mando a mensagem para o Fábio. Eu falei, fala, Binho. Como é que você está, menzinho? Está tudo certo? Cara, eu tentei te ligar, mas acho que fica mais fácil por chat. Eu já mando essa na primeira. E aí, eu falo, meu, eu vi que você está aí, cara. Sabe aquelas piscinas de bordo infinita? Eu estou vendo que você está com uma casa de obra infinita, hein, men? Não termina nunca, menzinho. Cara, você tem que melhorar. Aí, comecei a falar um monte de besteira. E encaixei um texto e mandei. Cara, o Fábio por chat me repostou. 20 mil seguidores num dia só. Eu falei, caraca, meu irmão. Eu tinha, sei lá quantos, bem pouco. Postei de novo, soltei no Reels. E aí, eu comecei a mandar para o Fabiano Menotti. Eu falei, ah, menzinho, eu espero que você menote, hein? Está ligado? Então, cada uma era uma piadinha louca, assim, para dar uma cuticadinha. E a coisa começou a encaixar, cara. E começou a dar certo. E olha que louco, cara. Aí, eu venho com o poder da palavra, mano. Porque que eu acho, mais uma vez, que é Deus no negócio. Passa um ano. Eu vou te falar. Tudo que eu tinha escrito naquele papel, Começa a acontecer. A Lacoste me liga, a Stanley me liga. Fala, cara, eu estou com um problema com o meu marketing, a menina falou. Mas eu não vou perder você, não. Eu acho que o seu trabalho é muito bom e você defende as cores do time top. Mais do que qualquer um da internet que está fazendo. Todos os meus vídeos, eu te seguro o copo da Stanley. Todos. Porque até mesmo, quando o cara perguntava para mim, os caras estão te patrocinando? Eu falei, veja, tem quatro meses já. Eu falava para os caras. Porra nenhuma. Patrocinar dá nada. Eu tinha ganhado um copo Stanley num beat tênis que um cara me deu. Eu falei assim, cara, você não pode andar com esse copo falso. Anda com esse aqui, ó. E aí vem a Stanley, me patrocina. E agora eu tenho, sei lá, uma parede de copo na minha casa. Eu não tenho nenhum, me dá um aí. Eu te dou. Esse é seu, toma. Esse é o que eu mais gosto, vou te falar. É? É porque ele é manchadinho, olha que bonitinho. Eu só dá uma limpada no canuca e eu já bebi nele, tá? Tá bom. Tá bom. Esse é seu. Valeu, menzinho. Tá louco, menzinho. Cara, essa é outra coisa que eu sou. Quando uma pessoa gosta de um negócio, eu já tiro do meu corpo e dou na hora. Aprendi com meu irmão. Meu irmão é assim. A minha energia vai estar com você sempre. E saiba que a minha melhor energia está com você, tá? Maneiro, cara. Obrigado. Vou ter que te dar um presente agora também. E eu aceito, eu recebo. Recebo pra caramba. Eu vou encontrar uma parada maneiro. Me esquenta a cabeça. Mas não é isso, nem por isso. É por trocar essa energia mesmo. Eu gosto dessa troca de energia. E beleza, vem a Renegade, cara. Porque eu faço no Bolo e no Carioca uma piada que eu falo que eu lancei o Jorjipe. Que era o Jipe do Jorginho, né? Eles não tinham me patrocinado. Eu coloquei a Renegade dentro de Interlagos. Ninguém nunca colocou uma Renegade dentro de Interlagos, velho. E eu cheguei lá. Falei, meu, e aí? Não vai rolar uma Fórmula Renner, meu? Carro de adrenalina, meu. Tem que acelerar. E tal, não sei o que. Cheio de Ferrari. O que o Bruce Wayne usa, né? No filme lá do Batman. É ele mesmo. É muito louco. E aí, cara, começo a falar da Renegade. Aí eu faço uma disputa com aquela AMG. Aquela da Gaivota, que abre a porta assim e tal, né? E foi muito orgânico o vídeo. Todos os meus vídeos eu nunca escrevo. Eu faço um vídeo orgânico. Então, é o que sai, saiu. E aí, se for engraçado, ok. Se não for também, é isso. É o que eu tenho pra entregar, sabe? Mas é a minha verdade. Independente se... Mas eu não vou forçar. É o que tá rolando. Beleza. E aí, explode o vídeo. Não só na minha página. Na minha página deu 3, 4 milhões de views. Que era o vídeo da Renegade, na Interlagos. Só que todas as páginas de automobilismo estavam me postando. E aí vem que eu vou estruturando o meu processo. E eu vou entendendo. E eu vou canalizando o meu trampo na internet. Que aí eu vou entendendo. Não como se faz pra viralizar. Porque isso ninguém sabe a formulazinha. Nem sabe. Mas como... Onde eu tenho que jogar pra angariar mais seguidores. E os seguidores que tem a ver com o Jorginho. Então, o Copa Stanley é Jorginho. A Renegade é Jorginho. Porque, queira ou não, de um patamar até uma classe, a Renegade flutua ali. E vai muito bem. Não só no Brasil, como em todo quanto é lugar. Então, beleza. Então, eu entendi isso. O beat tennis é esse lance. Ele atinge esse público. E vai. E ok. A roupa entra o patrocinador. Aí vem a Lacoste. E aí o poder da palavra. Eles vêm. Me chamam pra ser patrocinado. E é o primeiro lugar que eu vou. Porque eu comprei. A entrada pra ir. Pra assistir a final da Champions. Lá em Istambul. Da meu bolso. E na internet. Eu falo. Não, tô fazendo uma publi aqui. Não sei o que. O ano passado. Não, tô fazendo publi. Não sei o que. Meti as publi lá. Todo mundo achando que era lá. O cara que eu fiz a publi. Foi ótimo. Porque eu tava dentro. Da negócio. Então. Eu falei. Cara. Eu vou ganhar os caras. E aí a Lacoste falou assim. Já que você tá vindo pra Istambul. Você não quer dar uma passada em Rolanga? E aí eu vou. Vou pra Rolanga Ross. E a primeira coisa que acontece. Cara. Eu não esqueci essa cena. O que o Jorginho sentiu? Eu me senti. Eu fiquei com o meu corpo tremendo. E não senti a ponta dos meus dedos. Eu tava meio em êxtase. Eu não conseguia saber que eu tava. Que era comigo que tava acontecendo aquilo. Mas era algo. Parecia que o Espírito Santo tava comigo ali. Sabe, mano? Naquela hora ali. Dentro da Champs-Élysées. Da loja da Lacoste. Mano. Me arrepia, velho. Porque tava eu e o Guga, mano. O primeiro cara que eu mandei mensagem. Um ano antes. Dando autógrafo, meu irmão. Eu tava dando autógrafo. Dentro da... Da loja da Lacoste. Com o cara que eu... Tinha mandado mensagem. E eu assim... Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo comigo, meu irmão? Beleza. Tudo isso aconteceu. Peguei vários produtos na Lacoste. Que eu... Não que imaginei que podia ser patrocinado por uma empresa. E era que eu tinha escrito, tá ligado? Tudo que tava acontecendo. Eu tinha escrito a minha história, cara. Saio de lá. Beleza. Dia seguinte vai ter a Roland Garros, Djokovic e Alcaraz. E meu tio, que é o cara que eu sou muito fã. Que é o cara que me colocou pra trabalhar. Que eu tenho... Meu pai e meu tio são muito comediantes. São muito queridos. Simpáticos. E... Era o sonho dele estar em Roland Garros. E eu tava vivendo o sonho de meu tio. E de um monte de cara que me falou. Cara, você vai pra Roland Garros? Meus amigos. E aí, cara. Quando começa a partida. Chega o Guga. E senta atrás da minha cadeira, mano. E a gente fica de resenha ali como se fosse amigo, brother. E eu assim, eu não tô acreditando, mano. Eu faço um vídeo e tudo mais. Tudo acontecendo. Eu tremendo aqui com o Guga, né? Tal. Falei, Guguinha, quer tomar uma champa? Aquilo que eu tinha falado, né? Eu vou lá pegar uma champa pra você e tal. Beleza. Aí eu entro. Porque na quadra, sim, tem o camarote da Lacoste. Camarote da Rolex. Camarote da TV francesa. E aí, meu irmão. Quem tava no meio da galera tava Mike Tyson. Tava o Mbappé. Tava uma galera no meio da galera. E eu no camarote. com o CEO da Latam, da Lacoste, ali, trocando uma ideia. E o Guga. Eu falei, Guga, eu vou pegar uma champa pra você e tal. Eu entro. E aí, na hora que eu saio com a copa de vidro, eu não podia sair. E aí, o segurança falou, ó, você tá possível, posso que eu vou... Começou a falar em francês comigo. Eu falei, ah, tá bom. E tive que botar a champa no copo de papel, né? E um cara me viu trocando ideia, me olhando assim e tal. Não tava entendendo o que eu era. E ele veio conversar comigo. Tava de peruca? Tava de peruca. Era o Jardim que tava ali. Era o poder da peruca, né? E o cara falou assim, sorry, senhor. O que você tá sentindo aqui? Tá tudo bem? Tá tudo certo? O cara chegou, eu tava meio criando um problema ali. Eu falei, não. Eu tô muito em casa aqui, falando inglês com o cara. Ele tava batendo mó papo e tal. E eu senti um sotaque francês no inglês dele. Eu falei, excuse-me, mas você... Vou falar francês? Vou falar francês? Vou falar francês? Ele, sim. Sim, eu falo francês e tal. Então, eu falo francês e mentir essa. Calma, apertei aqui o suéter. Falei, meu, porque não, tal. Tô aqui, cara. Tô desesperado, porque eu não sei com quem que eu falo, cara. Tô querendo comprar... Tô esperando a Black Friday pra comprar o Roland Garros. Tô besteirado. Comecei a falar um monte de besteira. E aí tal, o cara começa a dar risada e aquela coisa. E, pô, ele apertou minha mão e me deu um abraço assim. E saiu. Aí vem o Pedro, que é o CEO da Lacoste. Falei assim, meu irmão. Eu tinha dois dias de Lacoste. Sabe com quem você tá falando, mano? Falei, não tenho nem ideia, nem me fala pra eu mudar com ele. Que é esse papo que eu não quero nem... Não ligue pra... Pra eu não mudar. Eu quero ser quem eu sou com quem tiver. Falei, não, não, não. Tenho o que te falar, meu irmão. Esse é o meu trabalho. Esse cara é o dono da Lacoste, mano. E eu trocando mó ideia com o cara. Em francês. E falando que queria comprar Roland Garros da Black Friday, tá ligado? Eu falei, mano, você tá louco, cara. E o cara rachando. Eu falei, você é louco, Fausto. Você tá maluco, meu irmão. Você falou isso pra ele? Ele falou, e aí? Ele deu uma risada. Foi aquela hora que ele deu risada. Falei, que legal e tal. E, meu irmão, como esse lance, esses fatores todos que esteja jogando pra cima... Não é possível que isso seja... Não seja...